Você é baterista, né? Você teve banda também. Você chegou a tocar, fazer show com a banda, assim, show grande? Teve uns perrengues que vocês passaram, assim, umas histórias? Sim, moleque. Muita casa de show merda que a gente tocou. Ô, Rudy, quando o Juninho não estiver tocando, você desliga essa bosta desse teclado. Fica um barulho insuportável. É engraçado esse filme. Não era pra estar rolando. Mas estamos na fog. Desculpa, a estrutura é bem precária. Ele me chamou pra fazer um filme. É. Mas não disse que eu faria o áudio. Verdade. Mas, enfim, aí eu, na época, a gente fez muito show, mano. Muito show mesmo. Tipo assim, ó, a gente viajou pra Brasília uma vez de doblô pra fazer um show lá. E esse show foi muito legal. Como chamava esse rolo seu aí? Nome da banda? Let's Go. Let's Go. Tem clipezinhos, se você botar a banda, Let's Go. Tá eu com o cabelinho alisado. Época emo? Sim, é emo. Alguém comentou aqui que você era emo. Não, não era bem... É, então, era emo. Eu era emo. Eu assumo logo essa porra e foda-se. Eu já lutei muito pra falar que não. É outro som. Que som era o quê? Qual que era o som? Descreve. Não, a gente começou se inspirando em Green Day, aí depois a gente foi tentando mudar. Não tem como. É Green Day. É. Enfim, e aí a gente começou, a gente começou como um power trio, a gente começou a fazer muito show, mano. A gente já fez show em casa de show, tipo assim, quente pra caralho, bateria toda fodida. Porque eu levava caixa, pedal e os pratos. Periféricos. E tom e surdo e bumbo normalmente é da casa. Sempre era, tipo, com o bumbo furado que o pedal, o pirulito entra no bagulho e não volta. Tá ligado? Porra. Sem tapete, o bumbo andando pra caralho, puxando. Aí você amarra o bumbo no banco. É, eu peguei essa manha. Eu peguei essa manha depois de mó tempão. Calma. Sofri pra caralho. Ficava puxando. Não, e às vezes o guitarra ficava assim, tá ligado? Segurando o bumbo. É, vários perrengues, mano. Mas a gente chegou a tocar no Citibank, mano. Lá no Rio. Caralho, que foda. É, foi num evento que tinha chamado Rio Rock Tour. Que era um evento grande que dava oportunidade pra umas bandas, assim, pra abrir outras bandas. Na época que teve uma cena, minimamente, de rock, que era Strike, banda Strike, banda For Fun, NX Zero. Toda essa época aí a gente fez muito show porque tinha muito lugar pra tocar, tá ligado? Só que sempre abrindo e não ganhando porra nenhuma, mano. Gastando. Gastando muito. Tinha que levar o quê? Sem ingressos ainda. Você pegava sem ingressos. Vendeu sem ingressos. Aí vai tua família no bagulho. Fiz muito isso aí, mano. Fiz muito isso aí, mano.